E um motorista de 30 anos foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Márcio Cunha, em Patinga, depois de bater o carro contra uma árvore. Esse acidente foi em Coronel Fabriciano. A vítima foi arremessada para fora do veículo por causa do impacto. Um condutor que seguia atrás do carro contou que o motorista perdeu o controle da direção em uma curva, bateu na árvore e depois atingiu o meio fio. O SAMU foi acionado e prestou socorro à vítima.